Então galera, eu estou aqui nos Estados Unidos na loja Best Buy, se liga só os preços do iPhone 14 Esse aqui é o iPhone 14 Pro Max, ele está no valor de R$ 1.099, é esse o valor mais desimposto Esse aqui é o iPhone 14 Pro, ele está no mesmo valor, R$ 1.099, só não é Max Esse aqui é o iPhone 14 Plus, o valor de R$ 799 Esse aqui é o 13, 128 GB, o valor de R$ 729 Lembrando que todos esses valores tem mais impostos em cima, ou seja, vamos botar aí mais R$ 80, R$ 100, dependendo do estado e tudo mais Isso